Ai, Jo, olha, acabou de aparecer aqui pra mim esse post de quase um ano atrás e a gente estava estreando o Quem Pode Pode. Gente, eu me lembro tanto desse dia, como o tempo voa, né? É, escorre pelas mãos, né, Jo? É, às vezes eu me lembro, assim, de um trabalho que eu fiz, sei lá, um lugar que eu fui e faz, tipo, 10 anos. Uau, nossa, 10 anos? Eu, em 2013, 10 anos de 2013, né? Eu acho que eu estava estreando Joia Rara, novela que eu fiz com o Bruno, inclusive. Gente, eu nem tinha filho nessa época. Olha como o tempo voa, né? Faz tempo isso. Eu estava completando 30 anos, uma idade importante, né? É importantíssima. Pois é, negócio de retorno de Saturno, essas coisas. E 20 anos atrás, o que você estava fazendo? 20? 20 anos… Nossa, acho que eu estava fazendo em 2003. Não, é 2003? É, 20 anos… É, 2003. Acho que eu estava estreando a minha primeira novela. É… É, acho que foi isso. Primeira novela, 2003. Há 20 anos eu tinha 16, 17. 17 anos, creio. Mais ou menos, é. E eu estava indo viajar pra Milão, trabalhar como modelo. Olha que legal. Olha, você era um baby, né? É, nós éramos… 2003, menos 5 anos, dá 98. 98, eu estava estreando na TV Globo com o seriado Sandy Júnior. Eu tinha 15 anos. E aí, Fernanda Paes Leme, se a gente botar menos 10 anos nessa conta, o ano era 1988. Nós éramos duas bebezinhas, enquanto o nosso convidado de hoje já era um sucesso estrondoso. E estava considerando justa toda a forma de amor. E eu acredito, de verdade, assim, que daqui 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar pra trás… Eu vou me emocionar, com certeza. A gente vai olhar pra trás e vai lembrar desse momento aqui, do Quem Pode Pode, onde a gente estava com ele. A gente poderia aqui listar horas e horas de tudo que ele conquistou e já fez. Mas eu preciso ouvir diretamente dele, que não só faz parte da nossa vida, como parte da música brasileira. Ou melhor, ele é a música brasileira. Ai, estou emocionada. E se lá em 1982, ele já via a vida melhor no futuro, com ele aqui, eu só vejo a vida melhor no presente. Vamos chamar? Com vocês, Lulo Santos! Meu Deus do céu! Que lindeza! Obrigada, Lulu, por estar aqui! Imagina, eu fiquei imudecido com essa apresentação cronológica, né? Fiquei lembrando o que eu estava fazendo em cada uma daqueles 10, 20, 30, 40 anos atrás. Muito obrigado pelo convite, meninas. Obrigada a você. E você estava fazendo música, né? Estava. Desde antes, inclusive. Dez anos antes disso eu estava fazendo música. A rigor, minhas primeiras tentativas públicas são de 1972. Tinha um lugar, um buraco na Praça da Nossa Senhora da Paz. Embaixo da igreja que chamava-se Toca do Rock. E eu fiz meus primeiros shows para uma plateia saída da praia, talvez umas 100 pessoas, nesse lugar, na Praça da Nossa Senhora da Paz. Foi onde eu comecei a exercitar isso que hoje é isso tudo que vocês falaram, que às vezes, para mim, custa crer. E você, nessa época, tinha quantos anos, mais ou menos, nessa Toca do Rock, né? Em 1982 eu tinha 20. Olha. 19. Olha que lindeza. Nossa, você já tinha passado por muitas coisas antes, né, Lulu? Porque a música entrou na sua vida como? Foi um instrumento? Foi... Na sua casa ouviam música muito? Como é que foi que vocês... Tudo isso, com todas as opções acima. Todas? Meus pais... Teve uma coisa, uma ruptura, teve uma ruptura positiva na minha vida. Minha família foi relocada para os Estados Unidos quando eu tinha 4 para 5 anos. Meu pai era um militar, um engenheiro militar de aeronáutica, e ele foi escalado por ser engenheiro para fazer um curso de aperfeiçoamento na mudança de tecnologia de avião, de hélice, para avião a jato, para a FAB. Como engenheiro, ele foi fazer esse curso de instrução. Isso durou um ano e meio. E como ele ia ficar um ano e meio lá, a família toda se transferiu para os Estados Unidos. Então, é um período muito... A minha Madeleine de Proust é americana, sabe como é que é? O cheiro que o escritor francês sentia dos bolinhos que a avó dele fazia na infância, para mim era tudo o que eu provei. Pensa, eu tinha 5 anos de idade, ainda não tinha chegado nos 7 anos a famosa idade da razão. Vocês que têm filho pequeno, sabe essa importância que tem essa história dos 7 anos de idade. E eu já estava aprendendo a ler e escrever em outra língua. Caramba! E isso foi muito formativo para mim. E qual região dos Estados Unidos? Illinois. No Midwest americano. No meio do nada, na realidade. A família foi de Constellation para Nova York. O avião em que era servido a comida num carrinho e o peru fatiado. As pessoas fumavam e apagavam no braço do avião. Levava 13 horas para Nova York. De Nova York foi para Chicago, que é a capital do Illinois. E de Illinois, de Chicago para essa vila chamada Rantul. Rantul, que era ao lado da base aérea onde meu pai ia começar esse curso formativo. E aí, esse período foi até que idade que você ficou morando nos Estados Unidos? São apenas 2 anos. Ah, só 2 anos. Mas o suficiente para aprender um inglês ali, né? Aprender a ler e escrever. Eu fui alfabetizado, já era alfabetizado em português, mas comecei a ler e escrever em inglês ali. Mas a música entrou lá na sua vida? Sério? Sim, porque na casa tinha um piano. Na casa em Rantul, que foi alugada, tinha um piano. E o piano imediatamente foi colocado fora dos limites. Foi proibido. Não se pode pegar no piano. Claro, que eu peguei no piano. É claro que foi um convite. Me peguei no piano, é, praticamente. E as suas primeiras influências musicais foram dos Estados Unidos? Foram americanas? Foram, porque também tinha essa história da tecnologia. Quando chegamos lá, era 58, e meus pais compraram a tecnologia existente na época, que era mais adiantada em relação àqueles... Ao Brasil. Ao Brasil, e naquela época, essa distância era muito maior. Em casa, em São Paulo, no parque, na zona aérea, na quarta zona aérea de São Paulo, em Santana, onde morávamos, tinha uma rádio vitrola daquelas em mogno, marrom, assim, uma coisa pra acompanhar o mobiliário da... Quando chegamos nos Estados Unidos, tinham o primeiro aparelho estereofônico, o Poc Tátil, uma vitrola, as caixas saíam, eram separadas, os discos vinham anotados estereofônicos. Uma grande novidade, muitas vezes na minha vida, as mudanças vêm acompanhadas de mudanças tecnológicas. Ao longo da conversa, eu acho que a gente vai vendo isso. E essa história, a tecnologia de ouvir discos. Os discos eram estereofônicos, tinham duas caixas, tinha aquela emissão estereofônica, né, que é realmente diferente. E o mundo do som e da música. Meus pais gostavam dos musicais americanos e eles compraram uma pilha de álbuns, incluíam esses musicais. Por outro lado, meu irmão, que era oito anos mais velho do que eu, quando eu tinha cinco, ele já era um pré-adolescente, ele tinha amiguinhos e amiguinhas na escola. E eu me lembro claramente o dia em que entrou lá em casa o compacto com um furo grande no meio para tocar na vitrola. Compacto, eu estou falando, um disco de vinil pequeno que tinha uma faixa de cada lado. E que você usava uma coisa, um negócio no meio para aquilo poder rodar direito. E era o compacto que incluía a canção Rock Around the Clock. Foi a primeira vez, de Bill Halley, foi a primeira vez que eu ouvi rock'n'roll na minha vida. Uau! É, uau! Nossa! Ainda bem que você achou uau. Será que elas estão achando isso um tédio? Imagina! Nada que você fala é um tédio. Talvez. Não, acho que não. Não, pelo contrário. Bondade sua. Não, até parece. Que generosidade de você. E eu fiquei, assim, quando eu comecei a ler sobre a sua vida e você falando aqui que o seu pai era militar, eu fiquei curiosa, assim, para saber como foi essa educação em uma casa onde o seu pai era militar e você, um cara sempre transgressor, né? Que fala sobre o amor, o amor livre, o amor em todas as formas. Como que foi essa educação na sua casa? A minha geração foi toda muito transgressora. O que essa gente que ficou jovem na década de 70 tentou e conseguiu, no certo sentido, imprimir uma visão de mundo que era diferente. Talvez tenha sido a primeira geração que se levantou contra os preceitos da geração anterior na história da humanidade. Os filhos seguiam os pais, ou os desejos, ou os ditames, ou a ideia dos pais. Teve esta uma geração, eu sou, eu costumo dizer que eu sou um boom boomer. Porque eu não sou exatamente boomer, que são aquelas pessoas que nascem logo depois do fim da guerra, por exemplo, 45. Sou de 53, quase 10 anos depois. Eu sou da guerra fria, das bombas nucleares, boom boomer. E essa geração que ficou com 18, 20 anos, nos Estados Unidos foi a primeira geração que se levantou contra o alistamento obrigatório para não irem para a guerra do Vietnã. Se você fizesse 18 anos, você tinha que se alistar. Se você se alistasse, você fatalmente ia ser um contingente daquela, da juventude que foi enviada para lutar mais uma guerra estúpida em glória. Então, eu sou parte dessa geração. Então, a transgressão era o nosso líquido amniótico. A gente, essa geração, veio nessa onda, nessa vaga de por que isso e por que não aquilo. De romper, né? De romper, de rompimento. Eu faço parte dessa coisa. E esse rompimento se deu dentro do meu ambiente caseiro também, com meus pais, tanto meu pai, que era um militar, quanto minha mãe também, que iria para o filho dela a ideia dela do que, claro, como todos os pais, do que era bom ou desejável. Qual era a ideia dela do que seria bom? Teve uma sensação engraçada, porque é a primeira vez que eu fiz um teste vocacional, portanto, já lá com 15, 16 anos, 17, eu saí de casa. Então, deve ter sido 13, 14. E foi engraçado que minha mãe foi receber o teste vocacional e aí sentou na frente da educadora, seja lá quem for, não me lembro exatamente. E a pessoa disse, bom, ele tem tendências para arte, ele gosta de pintar, ele gosta de cinema. Ah, maravilhoso. E de bom. Tá, mas isso não é profissão. Vamos focar. Exatamente. Essa era a mentalidade, né? A mentalidade era essa. De que era... Sempre há o temor benigno, né? Se é que isso existe, dos pais de que você seja mal sucedido. Sim. O que é tirar a sua confiança imediatamente. Não escolha isso, porque isso é dificílimo, não é para você. Você não vai conseguir se sustentar? Como é que vai ser quando a gente não estiver mais aqui? Nada que você não tenha ouvido alguma coisa. Talvez não. Talvez sua mãe maravilhosa nunca tenha passado. Talvez você mudou isso para a gente, né, Lulu? Talvez um pouco exatamente isto. E aí logo depois desse momento, onde você faz esse teste vocacional, fica feliz, né? Ficou feliz, né? No fundo, não nasci para isso mesmo. Não, fiquei dividido. Quem que eu vou seguir? Aí te deu um estalo para fugir de casa? Não, porque eu fugi depois. Não foi... Não, teve dois episódios. Fugir mesmo. Eu fugi uma vez quando eu tinha três anos. Três? É. Cansei, gente! Não, como assim? Alguma coisa aconteceu que me desagradou. Eu peguei uma lancheirinha de metal, botei duas bananas, um par de cuecas. O suficiente para viver. Sabe? Olha a sacação. Se fechei aquilo, eu não me lembro, mas depois me conta que eu fui até a esquina, sentei, comi as bananas. Não precisei trocar as cuecas, estava em colo, me era banana, banana segura. E voltei para casa quando eu achei que devia. E aí teve um segundo episódio que é bonitinho também, que eu tinha por volta de... Isso foi quando eu tinha três. No Rio Cumprido. Eu me lembro vagamente da lancheira. Tem que fazer uma mala aos três anos de idade. Não, eu estou tentando imaginar. Luluzinho. É. Luluzinho fazendo uma maletinha. O que eu levo? Será que vai fazer frio? E eu achei interessante, só a cueca e duas bananas. Uma cueca e duas bananas. É, que fofo. As duas bananas eu comi. Minimalista, né? É, já aprendendo como é que tem que ser. Já aprendendo que não consome pouco. E como é que você lembra disso? Você falou que você tem até a recordação da lancheira. Pois é, isso aí é contada. É contada. Ah, te deram essas memórias. Me deram essas memórias, mas eu tenho um pouco a recordação do fato. Mas não inteiramente, é relatado. Mas tem uma outra história que eu me lembro melhor. Que era no colégio Caetano de Campos, na Praça da República, em São Paulo. Onde eu fiz o jardim de infância. E eu me lembro que era o recreio. E o recreio tinha uma porta, um portão de ferro cinza, pra Praça da República. Passou uma banda de circo. Claro que eu fui junto. Óbvio. Eu costumo dizer que Luiz Maurício voltou. Lulu Santos foi o que seguiu. É o menino do circo. Ai, que lindo. Foi criado por elefantes. Que lindo. Que máximo. O Lulu era um apelido que alguém te deu na infância? Um apelido dado por minha avó. Ah, fofo. Quando eu me dei por mim, eu era Lulu. Mas isso foi complicado em São Paulo. Em São Paulo eu não tinha Lulus. Não. Em São Paulo é Lu, Ma, Fa, Ca. Mas em 1958 não era nem isso. Ah, então tá. É, Lulu não era... Era Luiz Maurício mesmo, né? Não tinha esse uso de Lulu. Lulu era cachorro. É. Ah, Lulu da Pomerânia. Exato. Hoje em dia é uma raça. É, virou uma raça, né, Lulu. É, é, Lulus. E eu tinha esse pavor de que alguém de casa fosse ao colégio, ou Santo Américo primeiro, ou São Bento depois, e dissesse, me chamasse... O pavor era minha irmã menor. Me chamasse de Lulu na frente da audiência. É, e aí imagina. Lulu... Você estudou no Santo Américo? Santo Américo primeiro e no São Bento depois. No Santo Américo, ele era numa locação, no centro da cidade, não muito distante da antiga rodoviária, da estação da Luz ali, não era muito distante dali. E depois o colégio deu uma enricada e foi para o Morumbi. É, isso mesmo. O nosso bairro. Pois é, no Morumbi ficou distante para o ônibus da base me levar. Aham. Então eu fui para o São Bento, que era no Vale do Anhangabaú. E colégios católicos, né? Colégios católicos, de família católica. E você era bom, Lulu? Nessa época não era nem bom nem mal, assim. Mas sempre foi... Mas não só nessa época, pode ser na vida toda mesmo. Não, teve uma hora que eu comecei a me desinteressar daquilo, justamente ali, 15, 16, e... Eu parei de estudar no ano do vestibular. Pensa que decepção. Ah, largou. Terceiro ano. Largou ali, é. Larga ali. Porque já estava... De bom tamanho. E já estava com a música na sua vida, né? Na ideia, também não era uma coisa que se realizasse, porque a rigor foi tudo meio trapezismo, sabe? Porque até quando eu gravei o primeiro álbum, eu tô me adiantando um pouco. Não tá, não. Não tem ordem cronológica aqui. Aqui a gente vai, volta, continua. Fala o que você falou aqui lá no início. Como a gente conversa. Exato. Aqui é um papo solto mesmo. Tá bom. Em 82, eu não era uma pessoa com uma formação. Quando saiu as minhas primeiras músicas gravadas, eu não tinha experiência. Tinha experiência de cena, de palco. Eu nunca tinha vivido daquilo. É diferente de uma pessoa que vem, por exemplo, de um conjunto de baile, que passou... O Roupa Nova, por exemplo. O Roupa Nova, antes de ser o Roupa Nova, eram os FAMX. Os FAMX, com M, eram a banda de baile do subúrbio do Rio de Janeiro. Eles tocavam sexta, sábado e domingo, quatro, cinco, seis horas de repertório dos outros. Isso forma um músico. Eu não tive isso. Eu não tinha... formação nenhuma quando eu comecei. Sequer assim... Eu tinha sido no máximo de uma banda de rock progressivo que fez dez apresentações. E você que escreveu as músicas já do seu primeiro disco? Sim. Sim. E não porque não era... Nada era natural para mim. Nada era fácil nem natural. E a coisa mais difícil eram as letras. Daí os parceiros. Nelson Mota, o primordial. Ronaldo Bastos, Antônio Cícero. As pessoas com quem eu fiz as primeiras músicas que depois foram um sucesso. Com exceção de que Tempos Modernos sempre foi um dos meus primeiros esforços. E aí, quando você virou o Lulu Santos do tipo Cara, vou viver disso. Deu certo. Nesse momento, eu já estava decidido a isso. Quando eu gravei o primeiro álbum. E consegui ganhar um dinheiro... Fazer show de playback. Coisas de menores. Mas amelhava um dinheirinho baseado na exposição pública. Aparecer nos programas de televisão. E tocar no rádio. As canções... Havia uma... Tudo muito circunstancial. E também a história da tecnologia. Havia uma nascente rádio FM. No Rio de Janeiro. Que estava saindo do formato. Música clássica e música para dentista. É. Antigamente a FM tinha. Tinha a rádio AM. A rádio Viva. Comentada. Telefonada. Que tinha uma programação musical também. As grandes rádios do Rio de Janeiro. Mundial. Tamoio. E que se ouvia, claro. Para ouvir música. E FM era uma coisa que tocava. Música clássica. Música de elevador. Nesse momento, na década de 80, começa a FM de formato como é conhecido hoje em dia. Essa proliferação. Eram duas rádios no Rio de Janeiro com uma programação dedicada ao público jovem. Então, havia uma rádio, havia uma rádio formando um público e havia artistas produzindo para essa rádio, para esse público. Então, outro circunstancial movido a uma mudança basicamente tecnológica, né? Que é passar a rádio FM para uma coisa popular. Então, assim, pelo que você está dizendo, todo esse seu início musical foi muito intuitivo mesmo, teu, né? E você não... Eu sempre toquei e cantei em casa, mas com o disco. Eu era muito amador. Ah, e tem uma coisa também, quando a gente toca com disco, a gente acha que está tocando bem, né? Eu sou essa pessoa. Se eu boto sua música e canto, para mim, eu sou sua dúvida. Eu estou cantando igualzinho a você, sua beck. Exatamente isso que me passava. Se eu desligo, aí eu vejo quanto eu sou ruim. Não sei nem o tom que você está cantando. O Fausto Silva fazia uma coisa muito interessante no programa dos Mar Santos. Quando eles faziam uma coisa chamada Balancê, que era um pouco o precursor do programa que ele foi fazer na televisão, na Band, depois. O Perdidos na Noite. Bom, o importantíssimo o Perdidos na Noite, para todos nós, para uma geração, para uma ideia, para uma forma anárquica de fazer televisão, que também não existia. Ah, Paulo, Costinha? Aham. Solo, assim, não tinha isso. E eles faziam uma coisa interessante, que eles levavam o artista ali para caitituar, para trabalhar, né? O divulgador levava, levava o disco. Aí mandava você cantar com o disco. No meio eles tiravam o disco, você ficava sozinho. Que sacanagem, é? Era maravilhoso, assim. Mas era maravilhoso. Quando aconteceu, claro que você não sabia, e na hora você tinha que segurar a sua onda ou desarmar. E eu me lembro que eu segurei. Você segurou? Você foi bem no programa? Fui bem. Para mim, fui bem. Fui ótimo. Cheguei até o final. Então era isso. Você tocava em casa. É, com o disco. Com o disco. Como você sabe como é. Eu sei, a gente tenta. E aí quem é que foi que te muniu de técnica, de informação? Quem foram essas pessoas? Quem são essas referências para que você começasse a fazer algo que não fosse só intuitivo? Porque hoje, se a gente for pensar em técnica, em um artista completo, a gente pensa em você imediatamente, né? Muito obrigado. Tem tantos outros. Eu aprendo com os outros. E, assim, para responder em uma palavra, na verdade, duas, os mutantes. Ah, uau. Minha escola foram os mutantes. Minha escola... E outra vez a história da circunstancial e tecnológica, assim. Em meio da década de 70, a TV Globo começou a fazer um programa chamado Som Livre Exportação. Que deu o nome à gravadora do João Araújo. Gravadora Som Livre, né? Que hoje tem outro direcionamento, mas era uma gravadora. Especificamente para fazer o lançamento das trilhas sonoras das novelas. Que eram importantíssimas. Muito. Ainda mais que as novelas, na época, também davam, sei lá, 80 pontos, né? Pensa, água viva. Sim. Então, a coisa era gigantesco, né? Você estar numa trilha de uma novela te levava também para um lugar. É o auge, né? E olha que interessante, assim, que... Antes eu fazia trilha sonora de música de novela. Eu era a pessoa na Som Livre que coligia as canções que eram lançadas para adaptar. Se você pegar uma novela, não tem uma novela chamada Brilhante? Não, não tem problema. Água Viva. Água Viva conhece, sim. Se você olhar os créditos da novela, estão Seleção de Repertório, Lulu dos Santos. Que máximo! Eu fazia a seleção do repertório para entrar. Eu recebia a sinopse da novela com os personagens listados e eu tinha que arrumar... A minha função era para cada um desses personagens listados arrumar quatro canções, porque depois o diretor e os autores em reuniões subsequentes iam escolher as que ficavam no final. Então, eu peguei um dos personagens lá, um casal romântico, e coloquei minha música com uma das opções e era quádruplice a lista. Então, ia a primeira vez, voltava com três, dois, um. Cada uma das instâncias, a música vinha cortada e eu tornava a colocar. Quando chegou na lista... Maravilhoso! ...umplice, que é as músicas que vão entrar, eu botei, a música veio cortada, eu peguei a lista, bati na porta do João Araújo. Eu falei, João, primeiro falei com a Neila, a secretária. Neila, eu gostaria de falar com o João, sentei, esperei uns minutinhos e ele me recebeu... Por não, você está vendo essa música aqui, nessa personagem dessa novela? Estou sim. Essa música é minha música, sou eu. Isso aqui é você. Então, você quer ser artista? Se o senhor deixar... Estou tentando. Eu já sou, só estou esperando aqui, né, uma oportunidade de mostrar o quão artista eu sou. Sem essas palavras... Sim, mas... Mais fofo, achei. Então tá, bota lá. Aí ele deixou. E qual era a música? Chamava-se Melô do Amor. Canta pra gente, mentira! Você não quer. Mas já tinha o amor, né? Já tinha o amor, você sempre cantou o amor. E era uma letra minha pra uma música de um compositor e música chamada Pedro Fortuna. E o fim da história é que no dia seguinte eu cheguei lá e eu tinha sido demitido. O que é maravilhoso, né? Sim, uma demissão boa. Não ser que é artista, vai. Olha, foi um empurrão. Uma justa causa, né? Maravilhoso. Que incrível. Justíssima causa. A melhor justa causa da sua vida. E de emprego, assim, você teve outros, assim, diferentes desse? Não. Eu escrevi brevemente crítica de disco pra uma revista que havia, chamada São Três. Mas quatro ou cinco vezes ganhava uma merrequinha. E como era Lulucrítico? Você era chato? Não, não, não. Eu só escolhia falar bem. Bem. Que positividade. Não, porque também como era uma escolha, não era uma coisa que eu tivesse um contrato ou uma... O que é que você quer escrever? Eu escolhi um álbum que eu gostava e fazia uma coisa bonitinha. Ah, tá. Você já escolheu o que você gostava pra falar o que você achava. Ah, eu gostava bem. E falando um pouco das suas letras, eu sou muito sua fã de ou também a gente tá cantando o dia inteiro e pensando no quão incrível é ter você aqui. E suas letras marcaram, né? A vida de tantas pessoas. E uma delas, e várias delas, assim, tem uma que você fala que você vê a vida melhor no futuro. Não, nem vou falar dessa agora. Eu vou falar do... Que você vê um novo começo de era de gente fina. É a mesma, né? De gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. E hoje, eu sinto que a gente vive também, né? Voltando aí um mundo de muito ódio, né? De um fascismo. Você consegue ver isso? Esse novo começo de era agora com essa gente? Essa é a piada mais velha da internet. E aí, Lulu Santos, quando começa o novo começo de era? As pessoas fazem essa piada? Virou uma espécie de meme. Eu acho que a cada vez que a gente tem uma notícia boa desse andar da carruagem, porque desde sempre nunca foi só o melhor, né? Tem uma coisa que eu... Tão sábia que eu vi o Tom Hanks falando outro dia assim, você tá vivendo o melhor momento da sua vida, vai passar. É, tudo passa. Você tá vivendo a pior situação, vai passar. Eu acho que é com a humanidade da mesma forma. Não é um caminho reto em direção à iluminação e ao bem comum. Não. Tem vários desvios. E cada vez que o lado bom da força ganha, do nosso ponto de vista, claro, né? A gente celebra. Então, a canção é quase que uma auto-ilusão, quase um auto-engano. É uma canção de esperança. É pra ser aplicada nos momentos em que a esperança talvez faça uma diferença. E eu já tive a oportunidade de celebrar várias coisas com essa canção. Então, a primeira vez que eu fiz isso, com muita certeza, foi quando o Biden ganhou do Trump. Pra mim, aquilo foi uma... Esperança. Isso. Um novo começo. Um novo começo de era. Gente mais fina, mais elegante do que... Agora também, né, gente? Entendeu? É disto que eu estou falando. Tem sempre um momento em que ela é aplicável e tem o reverso. O momento em que é necessário cantar essa esperança pra não se deixar bater pela falta dela. Então, ela vale em todos os momentos, né? De preferência. E isso... Pra mim, vale muito. Cada vez que eu canto, ela fica mais profunda pra mim. É como um momento na hora que ela ocorre no show, o jeito que a gente... Tem uma coisa muito simpática aqui. Tem um pessoal de Niterói, chamada Sinfônica Ambulante de Niterói. E é um grupo de gente que se une pra tocar metais e percussão de uma forma carnavalesca na rua. E esses fantasiam se maquiam, botam glitter. Um blocão. Um blocão, mas com metais. Lindo. Sempre que tem metal é bem mais chique, né? E é bacana, porque é articulado. E eles tocam tempos modernos. Há dois anos que eles ganham, porque eu empurro o prêmio de melhor bloco de Niterói. Ah, maravilhoso. Eu faço um pouco de cabo eleitoral pra eles. E a gente colocou eles no especial esse ano, no especial que fizemos na Globoplay, no dia 4 de maio, no meu aniversário. Foi pra Globoplay, pro Multishow e também na TV Globo, dois dias depois, no domingo, um belo de um compacto. E a gente botou eles pra invadir o teatro por dentro da sala, tocando e fazendo a coreografia. E agora, no show, a gente usa a gravação da Sinfônica Ambulante de Niterói pra introduzir a canção. E cada vez ela ganha mais significado, tanto musical quanto literariamente, se você quiser. É uma canção realmente muito importante pra mim. Eu assisti esse especial, né? Que foi a grande celebração dos seus 70 anos. Eu tava em São Paulo, eu vi pela TV. Foi lindo pela TV e eu ficava, tava tão ansiosa que eu falava com as pessoas que estavam lá. Eu ficava mandando mensagem, como tá aí? Eu tô vendo. Falava pra Fê Rodrigues, acabei de te ver na televisão, né? A Fê é tão importante nesse projeto, sabia? Então, me conta. Porque ele foi realizado pelo Raoni Carneiro. Foi um entendimento da gente. E a gente teve uma série de encontros. A gente passou o mês de janeiro em Miami. Eles estavam lá também. O Raoni é feio e as duas crianças. O Bento e a Luísa. Lindo. E teve uma coisa engraçada que eu e o Raoni ficávamos um em torno do outro, assim. As ideias meio que não encaixavam. Ele falava uma coisa, ele falava outra. Ele começou o super conceito, a overthink, como se diz. Teve uma hora, num almoço, que a Fernanda falou assim... Esse negócio tem que ser espetacular, porque tem que ser uma representação da minha geração. A gente não pode sentir que as ideias e as vontades e os desejos da gente, de alguma forma... Eu falei, é isso. E foi tão importante. Ela, pra mim, virou a fada madrinha do projeto. Que legal. O Raoni e o Merlin, sabe como? Que deu o pirlim-pim-pim pra gente poder acontecer. Mas o que esclareceu o que precisa ser feito foi a conversa também. É, talvez vocês precisassem de alguém pra aterrar mesmo, né? Pra trazer aqui uma praticidade pro emocional. De sentir que, cara, tem que cantar os sucessos que a gente... É isso. Que tocam a gente, assim. É isso. Assim como te toca. Porque eu senti isso assistindo. Eu levantei, eu fiquei aquela pessoa da sala. Ele fica na sala dançando, sabe? Você aí na sala, tira o tapete. Obrigada, é isso. Pra gente, assim, que tava assistindo, senti parte dessa celebração. Que além de ser um show incrível, era celebrar o seu 70 anos. Celebrar você. Celebrar nós todos juntos. A importância que aquelas músicas têm pra aquele corte da sociedade. Pra aquela gente. É exatamente o que a Fê tinha falado. É. E esse entendimento que você teve. É, que a gente tem essa... De Fê a Fê. É, de Fernando. A gente é bem parecida em muitas coisas. E eu acho que a impressão que nós todos temos, assim, quando a gente escuta as suas músicas, é que elas cabem em qualquer momento da nossa vida. É um pouco noróscopo, né? É impressionante. Qualquer momento da nossa vida, a gente vai colocar... A gente vai se identificar. A gente vai falar. É isso que a gente tá sentindo. É isso. Total. E você falou aqui de esperança, né? A música, a cura, você fez na época do surto da AIDS. É o que hoje pode se chamar da epidemia da AIDS. Não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia, né? E que é muito tocante a música, que fala de esperança, né? E que não tinha cura, mas dá esperança. E depois de anos, você vem cantar novamente essa música em um momento muito importante, que foi da pandemia da Covid-19, quando surge a primeira vacina. Então, é muito louco como a sua música tá sempre muito viva e muito atual em todos os momentos, assim, né? Atemporal. É uma coisa que eu só posso ouvir, né? É. Tem uma coisa engraçada que foi muito fortuito da parte do Vitor Klee ter escolhido fazer aquela música. Porque na hora que a gente gravou, ainda era dois, três meses antes de ter uma vacina. Mas na hora que saiu, foi na semana. Muito emocionante. É, ficou tocante. É, mas tem uma coisa das suas músicas atemporais, que traz um pouco desse artista visionário que você é, desse hitmaker e tal. Você é quase que uma Márcia sensitiva. Sei lá, você tá quase vendo lá na frente as coisas que vão acontecer. Tem alguma coisa? Tem como isso? Alguém te fala, você sente. Você tá lá na frente, Lulu. Eu sou assim, eu nasci assim, sempre fui assim. Gabriela. Pois é. Tem um baranauê. Cessar, é isso aí. É isso, tem. Tem um negócio que eu gosto de falar pelo nome alemão, que é Zeitgeist. Que é você compreender o espírito do tempo. Eu acho que, de alguma forma, esse negócio fala comigo de tempos em tempos. E eu manifesto isso, porque não é um saber, não é... Mas é sempre uma intuição. É um impulso. Pra mim, o que conta é um impulso. Na sua vida também? Ou só na música? Cada vez mais claramente, assim. Em relação a tudo. Em arte, você tem que confiar no seu instinto. Se você for se duvidar muito, você não faz. Essa história do auto-engano, que eu li esse livro, li um pouco, porque o pouco que eu li abriu tanto multilinque na minha cabeça que eu não conseguia ir atrás. Tem que acreditar no impulso e na intuição. E eu vejo isso também nas pessoas. Qual é o impulso? O que é a primeira coisa que você leu? Como é que aquela pessoa age por instinto? Lulu Bruxão. Não, longe disso, assim, é um aprimoramento. Não, tem a ver mais com aprender. Mesmo com sacar. E se perceber, né? Sentir. Sentir e processar. Não adianta sentir e ficar impactado, que às vezes me acontece também. Às vezes o sentimento pode me impactar e me paralisar. Se for muito forte ou muito negativo. Outro dia eu li uma coisa, vi uma moça. Era um post maravilhoso do Tony Garrido, nosso querido Tunico. Nossa, falamos dele agora, pô. Agora, impressionante. Que a gente queria... A gente falou, vamos trazer ele pro pódio? Ah, é bom de conversa. Tony, venha. Tunico, ó, as moças. De favor, atender. Mas aí ele repostou uma coisa que era uma bioquímica, dando a conta de quanto cada cinco minutos de noticiário ruim te tira de imunidade. Uau. É. É simples como isso. E a solução? Cogumelos. Isso fica para onde? Ah, que bom. Quero saber disso. Como é que é as drogas, hein, Lulu? Nessa época, aquela do nada, né? Não, nessa época não, é agora. Para a dosagem, porra. Não, porque tem assim, o cogumelinho tá em alta, né, gente? Super, eu tô louca pra saber disso. Cogumelinho, tem o do sol, microdoses, né? Aquela coisinha. O Lulu toma, não toma microdose de cogumelo? Eu não estou tomando microdose de psilocibina, porque é disso que a gente tá falando. Ah, tá, obrigada. Ainda bem que você esteja inteligente. Eu vou falar. Não, a gente tá falando da mesma frequência, do mesmo assunto, e eu entendo isso perfeitamente. Existe, eu vou fazer uma recomendação cultural agora. Existe, numa dos streamers aí, um documentário chamado Fungi. F-U-N-G-I. Tem algumas pessoas em inglês que falam F-U-N-G-I, outras pessoas falam F-U-N-G-I. É engraçado que nem a coisa tem uma... Nossa, Fungi, F-U-N-G-I? F-U-N-G-I. É tudo que é em latim e acaba com I. Você faz, por exemplo, campos de universidade, os campos são campi. Olha. Porque tudo que é latim e acaba com I, eles mantêm o latim da palavra, mas pronunciam o inglês. E I pra eles é, numa sílaba sozinha, é I. F-U-N-G-I. Então, F-U-N-G-I. Mas tem gente que fala F-U-N-G-I também, com G mordido e sim. Mas esse documentário, sentado, se é chamado Paul Stamets, que é um pesquisador de... Tudo comigo vira meio uma palestrinha. Amando. E a gente ama. Mas eu não sou um macho palestrinha, que você está acostumado. Eu sou toda uma outra categoria, bem mais amena. E a informação é boa também, talvez. Pra você, não sei. Você dirá. É... É... O documentário é ótimo. Me recomendo todo mundo assistir, porque dá um entendimento dessa história do cogumelo como um todo. E detalha cada um deles. O que eu tomo, chama-se juba de leão, é fabricado por pesquisadores no Rio Grande do Norte. E é para... Esse cogumelo fungo, juba de leão, atribui-lhe a propriedade de re-nervar. Nervo é uma coisa que não regenera. O juba de leão, segundo estudos e pesquisas, tem a capacidade de fazer uma regeneração nervosa. Inclusive, para demência e doenças degenerativas de velhice. Então, a minha história com o cogumelo começou com isso. Eu comecei a comprar o juba de leão. Eu tomo um extrato, 30 minutos antes de uma refeição. A partir daí, seguindo uma página desse Paul Stamets, que é o pesquisador maior de cogumelo de uma forma geral. E que está nesse documentário Fungi, ou Fungi, ou Fungi. Ou Fungos Fantásticos, que acho que é a tradução. É como se chama Fungos Fantásticos. Para o português. Para o português está ali. Que é onde? É na Netflix? Na Netflix. Eu amo. Você fala Facebook? Ou você fala Facebook? Eu não pratico isso. Ah, não? Não. Você fala Instagram? Instagram. Não. WhatsApp? WhatsApp? Sei lá como é que fala. Não. Fala WhatsApp mesmo. Não, eu falo. Mas a maioria das coisas que é em inglês, eu falo em inglês mesmo. Em inglês mesmo. Eu falo correto, então. Mas não falo Instagram, nem Twitter. Twitter. Twitter é bom. Facebook. Não, vamos ter uma série para ficar aqui no Facebook. Não, eu falo Facebook como todo mundo. Mas não, nunca entrei cinco minutos na minha vida. Porque também não importa. Mas no Instagram você é presente? Com a menina cada vez menos. Sério? Do fim da eleição para cá, eu perdi muito interesse por rede social. Um por causa da, assim, da... No Twitter. Twitter. Ah, o Twitter é tóxica. É tóxica. E as narrativas que, por um lado e para o outro, e por outro lado o Instagram. Eu não tenho tanto interesse assim na vida dos outros. Lembra? Você não tem nem fofoca, né? Você não é nem fofoqueiro. Não sou... Sério? Não sou... Não sou contrário. Fofoca é muito importante. É? Segundo aquele pensador que... Eu não vou dizer o nome dele. É... Você que faz esses livros sápiens? Aham. Sim, sim. Um pensador... Eu esqueci o nome dele. Icari. Icari. Harari. 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 Exatamente. Você acha que fofoca é fundamental para a circulação de informação. E é um pouco da natureza do ser humano mesmo. Mas por que a gente chegou em fofoca? Ah, não sei. De nada você falou. Ah, de cogumelo em cogumelo a gente falou. Por causa do Instagram que você falou que você está perdendo interesse. Você não gosta de saber da vida dos outros. Mas você é bem ativo no Instagram. Você tem... Cara, você tem vários vídeos o tempo todo conversando e falando coisas. Eu tenho um povo que faz isso muito bem. É, você é muito bem engajado no Instagram. A gente está cada vez mais profissional. Existem pessoas que fazem isso com mais sabedoria e para provocar o engajamento necessário. E porque é uma coisa profissional indispensável. Hoje em dia é necessário. É a própria emissora também, né? De alguma certa forma. Você está ali... Como é? Sua própria emissora, vamos dizer assim, né? Você tem a narrativa da sua história. Você divulga o seu show. Você chama as pessoas para ir. É o que me cansa de ver suas narrativas. São tantas narrativas. É, né? Tem que falar em tudo. E ao mesmo tempo, assim, não é desinteresse pelo ser humano ou pelo humano e pelo comportamento. Não. É um pouco pelo estereotipado, talvez, assim. Mas é porque talvez tenha me engajado muito no início. Das eleições em diante, comecei a perceber que aquilo tem um direcionamento e... E não significa que eu não passe pelo menos uma hora rodando o polegar e vendo a vida dos outros. Porque funciona para muitas coisas boas também, né, Lu? A gente pode falar sobre coisas... Toda essa história de cogumelo eu aprendi no Instagram. Ah, para! Juro! Juro! Você viu, então, e aí você foi procurar mais a respeito. Saber mais a respeito dos cogumelos. Primeiro que eu comprei o juba de leão desses pesquisadores do Rio Grande do Norte. A roupa que a gente usou naquele especial também é uma gente do Rio Grande do Norte, é uma do Algobão, também conheci no Instagram. Porque eu sigo moda, eu sigo fotografia, eu sigo arquitetura, um pouco de comida, como todo mundo. E sigo uma opção de gente também. Eu falo lá, vou, sigo lá, duas mil, três mil pessoas. Mas um dia Clebson me pediu assim, me dá seu feed. Ai, eu dei. E foi através do Instagram que você... Nos conhecemos. Ah, que vocês se conheceram e falaram sobre o relacionamento de vocês, abertamente. Não foi? Num post seu no Instagram? Foi, foi num post dele. Ah, foi um post do Clebson. Que eu... Retuitou, até aquela cena, uma retuitada que você... Reflete lá. E como que foi que vocês se conheceram? No Instagram. Diret? Um, 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 como eu digo, um milhão. Naquela época tinha um milhão de seguidores. E pra uma pessoa chamar a sua atenção pelo que diz... É... Foi assim. E você começa a ver a vida da pessoa, o que é que a pessoa faz, o que ela fala, o que ela diz, né? Qual é o discurso, qual é o... Mas quem está o que ou quem? Quem está o que ou quem? Acho que foi mútuo. Foi mútuo? É. Mandou um foguinho. Mas quem deu o primeiro passo? Quem foi que mandou a primeira mensagem? Foi ele. Foi o Clebson. Foi o Clebson. Quem mandou a primeira mensagem? Eu não saberia dele se eu não dasse uma mensagem dizendo... Este álbum com as músicas da Rita Alice está magnífico. Falei, magnífico. Quem é que fala magnífico hoje em dia? Hoje em dia. O que usa, que tem palavreado, que tem vontade de... Não é? É ou não é? Se uma pessoa dissesse magnífico, pra você já não... Opa! Essa pessoa é diferenciada. É, porque normalmente esse álbum está tudo! É assim. Mas deixa eu fazer um parênteses. Eu conheci ele, ele fala de Instagram e tudo mais, mas eu só conheci ele por conta de um clipe. De um clipe não, na verdade foi um conteúdo que um rapaz que trabalha com ele na época que eu entro, ele tocando, não lembro se era violão, se era guitarra na época, desculpe o Huawei da Rita Alice. É, era o Lyric Video. Eu não seguia ele. Ah! Como o Klebs está sem microfone, só pra explicar o que ele contou aqui, que ele viu um vídeo do Lulu tocando, desculpa, um auê, de Rita Alice, e através desse vídeo ele falou, olha, se interessou e passou a seguir o Luciano, que nem seguia antes. Tá vendo como o Instagram também tem coisas boas? Ele não tinha Instagram, não era uma coisa que ele tivesse. Aham, ele viu só esse vídeo. Ele, o que prova que, de uma forma geral, tudo isso funciona, seja pelo meio que for, porque era justamente o Lyric Video de lançamento do álbum Baby Baby que eu fiz todo com as músicas de Rita Alice em 2017. E foi em 2018 que ele mandou esse recado e, provavelmente, assim, ele foi alcançado pela arma promocional do disco dessa forma, porque foi o que nós fizemos. Sim, sim. O vídeo era minha mão em close, como se fosse uma aula de tocar o violão, a canção, desculpa, o auê, os acordes, e foi isso que ele viu primeiro. Você apaixonou pela mão, né? Você apaixonou pela mão, né? Isso é uma mão, né, Clébis? Uma mão. A gente sabe que essa mão é boa. Eu amo! Gente, Clébis tinha que estar com o microfone, porque ele estava falando umas coisas maravilhosas aqui, tá? E esse auê todo começou nessa... Ih, tá olhando apaixonado, que fofo. Que amor, vocês viram essa cena? Quanto tempo vocês já estão juntos? Indo pro sexto ano, estamos no sexto ano, inaugurando o nosso sexto ano. E essa paixão de parar, olhar e admirar... Ele é muito interessante. É? Até hoje. Não é, a cada dia. Cada dia mais. Outro dia a gente esqueceu a chave de casa, como é que vai entrar na casa de condomínio. Assim, voltando de São José dos Campos, pra São Paulo, às duas horas da manhã, pegou um voo de 11h30 pra até... De quando chegamos no Rio, depois de almoçar. Já almoçou? Não, antes de almoçar. A casa tá com sistema novo, não sei o quê. O carro tinha quebrado, távamos presos lá de fora, esfriando, cheio de mosquito. Eu falei, como é que a gente vai fazer agora? Ele falou assim, relaxa. Eu só vou dizer que a gente entrou. Relaxa. Quando ele bota alguma coisa na cabeça... Resolve-se. É. E hoje eu tava pensando assim, isso que você tava perguntando. O que é esse ser humano pelo qual a gente... A essência que move essa pessoa a ser como ela é, né? Essa pessoa que acaba cativando o interesse da gente de uma forma que fica inescapável. Como é que bate, como é que funciona o outro, né? E eu tenho muita admiração por ele o tempo todo. Porque eu falo isso, você não vai conseguir. Você vai se machucar, você não vai conseguir. O Klebs é a parte mais descomplicada e, de repente, comunicativa, social, de repente, do casal? Num certo sentido, sim. Porque ele é muito conversador, muito social. Ele tem muito interesse pelos outros. E ele gosta da troca, gosta de ter interesse, gosta de causar interesse, gosta de sentir a movimentação do interesse. Por outro lado, a gente não anda mais de avião privado de jeito nenhum. Porque, como ele diz, se explica pro meio psicológico que não é perigoso. O que? Eu não entendi. Ele não anda de jatinho, por exemplo. Ele prefere andar num avião grande. Ou fazer percursos de duas horas e meia às duas horas da manhã de carro numa estrada brasileira. Então, tem o lado bom, o lado mágico, o lado do pirim-pim-pim. Mas tem o lado, tipo, porra, sério, caralho? Ou ainda as diferenças, evidentemente. Que são incríveis. Isso que ela tá falando, ela tá sentindo por experiência própria. Quem quer se comunicar só é ele. Eu sou um pouco mais... Misterioso. Véus, é. Tem a história dos sete véus, né? Tem algum pensamento oriental disso, que a pessoa tem sete véus. Até você ver a verdade. Ó. É. Então, precisa saber quantos véus estão a cada momento, né? Mas você é mais misterioso, mais desconfiado, do tipo, não vou abrir esse véu pra essas pessoas, eu vou segurar esses daqui. Ah, tem essa diferença, né? Ai, eu acho que eu vou ter que pensar mais no assunto. Tá, gente. Depois dos comerciais, é, o Lula responde essa. Se eu sou mais uma coisa ou outra. E aí, eu queria saber, como que foi a decisão também de vocês dois de colocarem ali no Instagram, falando sobre o relacionamento de vocês? Vocês discutiram sobre isso? Não. Agora é o momento? O que vamos fazer? Ó. Eu mudei de casa, assim, sem discutir. Sabe como é que eu tava morando há 23 anos num apartamento que eu achava ok, que foi ele entrar em dois anos, ele já tava achando que não cabia, que tava ruim. Quando eu vi, eu tava morando em outro bairro, numa casa. As decisões... Olha o que o amor faz, né? Você tem que ter confiança e o problema é que eu realizo a responsa que ele tem em relação às coisas. O que é que você perguntou mesmo? Como que foi a decisão, se vocês conversaram sobre, quando vocês anunciaram o relacionamento de vocês nas redes sociais? Como eu disse antes, foi ele que decretou isso, foi uma vontade de... Às vezes eu perguntava, por que é que você não faz uma comunicação? Ah, não, porque eu não acho que seja o momento certo. Muitas vezes eu ouvi isso, não é o momento certo. Não é o momento certo pra mudar pro Rio de Janeiro, não é o momento certo pra gente morar junto, não é o momento certo. A gente ficou conversando à distância seis meses. Nossa. Antes de se encontrar. Caramba. Conversando. Até as conversas terem... Conversas de telefone de seis horas. É a melhor parte do seu dia. Você dormiu, acordou, fez refeições, exercício, tocou violão, mas passou seis horas vivendo o que você quer viver. E até eu falei, eu fui bem franco com ele, assim. Mais uma vez a gente estava junto, como estava o tempo todo. Eu falei assim, pra mim, tudo o que eu planejei, todo o investimento que eu fiz, todos os dois meses que eu morei em hotel em Belo Horizonte, ou três. Tudo se pagou, porque tudo o que eu queria está acontecendo agora. Ah, que massa. A gente está junto há seis anos. Ele toma conta dos meus negócios. Ele chamou pra si, cansou de me ver mal representado e achou que ele, se interessando pelo assunto, é uma pessoa que vem de uma área totalmente diferente. Ele é TI, técnico de informática, estava trabalhando numa corporação como analista de sistemas, de um departamento de saúde de uma indústria siderúrgica. E acostumado com essa visão mais cartesiana, pão, pão, queijo, queijo dos negócios. É, bem corporativo, né? Bem corporativo. Olhou pra dentro e falou, epa, o que é que está havendo? Por que é que você, o que é que isso e isso e aquilo? Uma série de questionamentos que ele desenvolveu. Ou seja, de fato é uma relação, assim, eu costumo dizer que eu sou a marca, ele é o CEO. Ah, boa, boa. Eu sou o produto. E você disse que, né, demorou pra um monte de coisa que faltava, né, acontecer. Ah, tal coisa eu não posso fazer agora. Vamos deixar pra fazer depois. Isso eu não posso fazer agora. Não só, agora falando do relacionamento de vocês, mas lá em 88 você já considerava justa toda a forma de amor. E depois, só muito tempo depois, foi quando você se assumiu bissexual. Você também achava que não era o momento e foi levando isso, levando isso e sentiu que... Acho que foi em 2018. Na verdade, antes de a gente começar a se relacionar, eu tinha tido uma relação dentro de casa com outro homem durante quase 15 anos. E todos em volta de mim sempre souberam. O que faltou talvez é um anúncio público. E que você não sentia necessidade disso. Eu até fiz de uma forma ou de outra. Algumas vezes me foi oferecido. Eu sempre senti uma dificuldade em relação ao fato do caminho alto, assim. Porque sabe a pergunta? Você é gay? Eu nunca ouvi alguém se perguntar, você é hétero? Por que a curiosidade é seletiva? Porque isso é discriminação, é o que se chama em português. Quando você discrimina um segmento para ser inquirido, sabe como? Então, essa é uma pergunta. Você é gay? Por muito tempo eu temia essa pergunta direta. Você tinha medo? Eu tinha medo de ter que responder e me dava um pouco de raiva também, porque sinto a discriminação na pergunta. Como eu falei isso, eu nunca ouvi uma pessoa se perguntar se ela é. Você é hétero? Com uma curiosidade mórbida. E hoje em dia, quando a gente é perguntado, isso já aconteceu comigo, quando algumas amigas que não são héteras falam comigo, eu falo assim, mas você é hétero? Quem é hétero muda, né? É uma decepção. Tipo, as pessoas ainda usam isso e se usa. Outro dia eu vi uma coisa interessante de... Não são ativistas, chineses, gays chineses se colocando. Claro, a gente está falando da China, um país que tem problemas seríssimos de todo tipo de autoritarismo, de repressão, de tudo que se sabe. Mas era uma colocação inteligente, assim, nós sim, nós somos gays, assumidamente assim, mas não achamos que nossa sexualidade nos define. Eu achei que tem uma... um foda-se, sabe como? A toda a questão, o questionamento, assim, quando que vai deixar de ser um item da sua carteira de identidade social? Interessa para quem você tiver afim de transar com. E claro que não é uma coisa que você vai embutir, uma informação, tanto que o que aconteceu com a gente foi simplesmente processar a informação. E fizemos de uma forma gloriosa, porque ele postou, ele tomou essa atitude, depois de um fim de semana especialmente emocionante, quando ele pegou o avião às 10 horas, um momento da tristeza, um momento que pega o último voo para Belo Horizonte no domingo para voltar a trabalhar no segundo, ele postou uma foto de nós dois. Eu fui e postei a mesma foto. Quando bateu uma coisa com a outra, explodiu. Naquela mesma semana, ou duas semanas depois, havia um perfil meu que foi broadcast no The Voice, e nesse perfil a direção da casa, os diretores do programa, o Cresso Macedo, houve por bem incluir o meu, eu falando diretamente para a câmara do meu status, e que nesse momento o meu coração pertencia a Clebson Teixeira. E foi naquela audiência de um programa... Na TV Globo. Uau! Na TV Globo, que isso... Aí a repercussão... E um programa também para a família brasileira, né? Mas é um programa para ilustrar a família brasileira. Exato. Faz-se muito isso lá no programa. Que bom. E depois também você encoraja Pedro Sampaio, né? Dez anos depois. Depois disso, no momento lá do show dele, que ele fez toda uma homenagem também para você, e no Lollapalooza, a assumir. Ele falou disso aqui. É, não. O Pedro é muito bom, garoto. Muito bom. Ele tem uma compreensão muito prática das coisas. É descomplicado, né? Do jovem, né? É descomplicado. Tem ali um temor, coisa e tal, mas ele processa de uma forma também... Não está buscando as chamas, as chamas da glória, sabe? Ele quer viver em paz. Isso é que eu acho bonitinho da parte dele. E achei bonitinho o bissexual também. Mas achei interessante ele me colocar como ele se coloca. Sim, porque hoje talvez você não se encontre mais na bissexualidade. Eu acho que a sexualidade também pode ser fluida, né? A gente pode ir transformando isso, né? É o que acontece e, por outro lado, não tem que dar satisfação. E não tem que colocar numa caixinha também, né? Eu sou só isso. Não, eu posso ser isso, amanhã eu posso ser aquilo e assim vai. Mas no momento não. No momento eu sei onde é que eu estou. Você sabe que bom, a Clebson, ele sabe mesmo onde ele está. E esse papo com o Pedro Sampaio, como é que foi pra você? Foi interessante porque ele... A gente já se comunicava de antes, porque a coisa de três anos atrás, talvez, ele fez uma versão de Tempos Modernos pra um programa... Não sei se música boa ao vivo. Era um programa que Ivete Sangalo apresentava. Acho que é esse mesmo. No Multishow, acho que foi um momento que aquilo ficou meio diferente. Não sei se é música boa ou alguma outra coisa que a Ivete fez. E eu vi o Pedro cantando Tempos Rosa e falei, nossa, que sensacional esse autotune, essa ideia, outra ideia sobre uma música que já tinha 40 anos naquela época. E eu me comuniquei com o Pedro, adorei. Aí ele fica me trocando um pouco de Instagram também. Você tem alguma pergunta que eu vi com você? Eu não, estou aqui. Eu vi que você animou. Não, é que eu me interessei pela parte do autotune só, porque o Pedro tem isso, né? Ele assume esse autotune, eu acho isso interessante. Como um recurso estilístico, não é? Ele não está escondendo nada, ele está fazendo... Sim, assumidamente, porque muita gente esconde que usa. Tem outro streamer, outra dica cultural aqui, vale a pena conferir. É uma série que em um desses streamers eu não vou saber. Agora a gente tem dificuldade de lembrar qual é o streamer que está a série. Porque são tantos agora, né? Ai, onde é que aquilo estava? E estão surgindo outros aí que... Você não acha bom? Eu acho ótimo, maravilhoso, que a gente tem diversas opções e possibilidades, né? Mas essa semana também eu vi alguma coisa no Instagram, eu falei, nossa, eu quero assistir esse filme aqui. Aí quando eu fui e vi o streaming, eu falei, gente, que streaming é esse? Eu nunca ouvi falar. Vai ser um MUBI, não era um MUBI? Um MUBI e tem mais um que acho que é com Q, alguma coisa... Que é o Concert. Hã? Peacock. Peacock é da NBC. Gente, mas eu nunca te ouvi. O Bel Air, por exemplo, passa no Star Plus e é Peacock, que é NBC. Peacock é o símbolo da NBC, é aquele, por causa da TV em cor, é o pavão que abre a cauda. Então o pavão é Peacock, é o que é da Universal. Sim, mas você ia dar a dica da outra série, de algum streamer aí. Ah, de algum streamer aí que tem um, é sobre música pop, chama-se pop, e tem um capítulo todo sobre o autotune. Ah! De 40 a 50 minutos, isso é tão ilustrativo, tão interessante. Então o Pedro faz uso dessa história do autotune, ele fez no tempo moderno, a gente acabou se comunicando por causa disso. E recentemente estava na ideia dele, quando começou a pipocar o assunto fora do controle da narrativa dele, ele falou, eu vou aproveitar o Lollapalooza para a exposição, para fazer a comunicação social. Da maneira que eu quero, né? De uma maneira muito bonita, inclusive. Foi lindo de ver, foi emocionante de ver. E aí vocês tiveram esse papo e você encorajou ele. E eu fui gravar até a versão dele de Toda Forma e Amor, que foi com a qual ele fez a declaração... Anúncio, é. no Lollapalooza, né? E a gente esteve junto e teve um momento que quando começaram as notícias a rolar e ele não tinha se pronunciado ainda, ele me ligou e a gente ficou 40, 50 minutos no telefone, eu um pouco relatando como foi. No nosso caso, tem até uma canção chamada Hoje em Dia, que diz o nosso amor virou notícia, ganhou a capa do jornal, depois ficou na internet, viralizou geral, a gente ficou assistindo sem conseguir acreditar que interessa tantas vidas a nossa particular. Olha! Chama-se Hoje em Dia. Maravilhoso. E é desse álbum dedicado a esse homem. Um álbum todo dedicado. Para sempre, é. Que demais. E aí você falou, a gente falou da Rita Lee, né? Que o Klebs, inclusive, por causa de, desculpa, eu auer, surgiu tudo isso. A Rita Lee, uma grande amiga sua, né? Você fez um álbum para ela, um tributo em vida para ela em 2017. Depois tem essa conexão ainda com a forma como o Klebs te encontrou e esse ano ela deixou a gente. Achei engraçado você falar dessa grande amiga sua. Não era amiga? Sim, claro. Eu conheço a Rita há mais tempo que eu conheço qualquer pessoa na minha vida. A Rita e o Liminha, o produtor. Sim. Que eu conheci quando eu tinha 17 anos. É a relação que eu tenho há mais tempo na minha vida. Há 52 anos eu conheço essas pessoas. Meio século. E embora eu não fosse uma pessoa próxima da Rita o tempo todo, porque o jeito que o álbum nasceu para mim foi lendo a biografia da Rita. Nossa, que é demais esse livro. A primeira, né? Não digo nem essa outra autobiografia. A do... A primeira. A do livro laranja. A do livro laranja. É, essa daí que eu gosto. Essa eu ainda não li a dela mesmo. A outra autobiografia que já é a doença e tudo mais. E lendo aquilo, é um pouco a chave do que estava no que a Fê Rodrigues falou acerca do show. Lendo o livro da Rita, das memórias dela, eu me vi em cada... o invexo daquilo, o espelho daquilo, o que é que estava me acontecendo enquanto ela estava fazendo cada uma daquelas coisas. O primeiro álbum dos Mutantes, o primeiro disco solo, o primeiro desfile para a Ródia. Como é que eu recebi aquilo, como é que aquilo me impactou, cada uma daquelas coisas. Eu tive cada um dos discos dos Mutantes. Eu esperava sair, eu acompanhava. Aquilo era a coisa mais importante de música. E quando você me perguntou lá atrás qual é a sua formação, a minha formação são os Mutantes, duas palavras. Porque foi com eles que eu aprendi o básico para poder caminhar com as minhas próprias pernas. Tanto do ponto de vista artístico, do ponto de vista tecnicamente musical, quanto do ponto de vista técnico, eletrônico mesmo. Porque tem neles essa semente da música eletroelétrica no Brasil. Eles tinham um irmão que fazia as coisas, construía guitarras, pedaços, coisas que não tinha no Brasil. Não tinha como ter aqui. E tinha uma pessoa dentro do circuito familiar deles, o irmão César, que construía... Pensa, o primeiro uau-uau, o primeiro pedal de uau-uau que eu tive na minha vida, eu fui na loja comprar o produto que o irmão dos Mutantes fazia na Vila Mariana de São Paulo. Então, tem tudo isso que eu não tenho ideia por que a gente chegou nesse período. Por causa da Rita Lee. Por causa da Rita Lee. E eu fiz esse álbum porque é isso que acontece com uma pessoa quando ela é fã. Aquilo fica da vida dela. Para cada pessoa, tempos modernos, ou toda a forma de amor, tem uma aplicação. E uma coisa que é comum é você dizer, ah, eu ouvi alguém dizer, não, mas você não sabe como essa música foi importante para mim em determinado momento da minha vida. Porque eu estava passando por isso, porque tinha acontecido aquilo. E é isso. A gente, no especial de 70 anos, a gente reunia pessoas para quem aquilo fosse importante. Para quem aquilo, de novo o espelho, para quem aquilo alimentou toda uma vida. A história daquelas pessoas também. É isso que a arte faz com a gente, né? E a Fê falando sobre Rita Lee, as suas músicas você fala muito sobre o amor, sobre a vida mesmo, da gente viver intensamente, né? O que a gente tem para viver. Eu estava dizendo isso para mim mesmo em determinado momento. Olha, vamos, vamos lá, vamos continuar a pensar assim. E como que você lida com a morte? Como é para você? Como é que você vê a morte? Não é uma preocupação constante. E é o único inevitável, né? Vê o hiato que fica, porque você tem que abrigar o conceito. Vamos viver tudo o que há para viver. E aí, a hora de entregar, a hora de entregar. Não é a gente que manda. E dá para viver tudo o que há para viver? Porque, cara, eu fico pensando, tem muita coisa para viver, né? Dá para querer. Então. Dá para querer viver tudo o que há para viver. Você acha que você vive? Olha, uma vez eu vi uma moça, uma americana, falar uma coisa... Mas se você não está vivendo nesse momento, o melhor que podia ser esse momento, se pergunta o que é que você está fazendo de rádio. A repensa, né? A repensa. Eu acho que eu tive essa repensata vezes suficiente. Para agora, a gente estava fazendo... Começamos essa gira, o barítono, pelos Estados Unidos. E, em muitos momentos, foi intensamente feliz. E eu, ali parado, pensando assim, que chega a ser assustador, assim, de tão vertiginoso, quando o que você está vivendo agora é o seu melhor momento. Nossa, com certeza. E aí a certeza do Tom Hanks que isso vai passar também. Com certeza também, né? Com certeza também. E nessa turnê internacional, que você começou lá com o barítono, se suas músicas já tocam tanto as pessoas, eu imagino quem está morando muito tempo longe de casa, né? E que precisa dessa confirmação, dessa reafirmação de tudo. De nacionalidade, da própria vida. Eu levo muito isso em consideração, até quando eu faço o repertório. E eu formatei esse show agora, encontrando com as comunidades brasileiras dos lugares. E foi um grande sucesso, né? Foi um... Estrondoso. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso ter feito. E foi o melhor resultado que a gente obteve. E sedimenta, sim, porque realmente é dura a vida do expatriado. Por mais que seja uma busca de condições melhores... Ou escolha também. O melhor, o de escolha seja do que for, tem um momento que por mais positivo que aquilo esteja sendo, não tem o suporte da... O enraizado da terra, né? E as pessoas sentem falta disso. E música serve pra isso. É. Te transporta, né? Te lembra bons momentos, mal. Você chora. Te lembra a sua vida como você a vê. É, porque é uma trilha sonora, né? Eu sinto que, assim, se eu for parar pra pensar na minha vida, acho que a Jo também, tipo, você é uma... Uma boa parte da trilha sonora, se eu tivesse que fazer uma playlist da minha vida, teriam várias músicas suas. Então, é alguma música que eu lembrei de um ex-namorado. Várias músicas que vai das outras pessoas, mas certamente teria canções minhas. Exato, na playlist. Conta a história da sua vida com as minhas canções. Isso. É isso que eu tô falando, tentando com a história do livro da Rita, da plateia do meu show. Essas canções contam um pedaço da vida... Exato. Da nossa vida. Das nossas vidas. Exatamente. E você sente o peso dessa responsabilidade? Tá sentindo aí a dor? As costas doem, Lulu? Não, como peso, como responsabilidade, só a responsabilidade de entregar aquilo o melhor possível. Porque você segue copondo, segue criando, segue mudando, botando... Desde lá de trás, sei lá, 95, não sei o que, que você trouxe o funk pra tua música, aí depois traz o rap com o... Você sempre tá inovando e fazendo várias coisas. O show do dia 4 de maio tinha uma música inédita, chamada Presente. Sim. É, uma canção. E o que você fez pra esse show? Não, é... Tá feito. Eu poderia fazer um álbum. Aham. E vai fazer em breve? Talvez, quem sabe. Vai nos presentear? Vai. Hein, Klebs? E The Voice, hein? Você tá... Pois é. Quantos anos já no The Voice? Onze. Onze. Você é o único, né? Que tá há tanto tempo, tempo. O Cabrinhos Brown também não tá desde o início? Ele está porque ele faz todos os formatos. Aham. Ele faz, fez tanto de crianças quanto de pessoas mais velhas. Aham. Mas na última temporada ele não estava nesse que eu tenho feito desde 2013, todos, até esse ano. E quando você recebeu o convite pra apresentar o The Voice, o que que te fez querer pulsar pelo projeto? Você já assistia antes? Não, porque não tinha. Não tinha. Ah, tinha nos Estados Unidos. Aí é que tá, aconteceu isso. Um dia eu tava em Miami, acordei de manhã, peguei o Herald e na parte de entretenimento tava escrito, hoje estreia na NBC, de novo, Universal, um programa, um reality musical. E aí a gente escrevia, são quatro mentores que ficam julgando as vozes de pessoas. Falei, nossa, eu vou assistir. Porque tinha o CeeLo Green, que eu gostava muito do CeeLo Green. Sim, adoro ele também. Ah, vou assistir isso. Quando chegou 10 horas da noite, eu liguei a televisão do hotel e assisti o The Voice. Eu pensei assim, um negócio desse eu faria. Olha! Não deu um ano. Tava ele jogando pro universo. É, amor. E aí, o que que você falou agora? Não deu um ano. Não deu um ano? Compraram a franquia, né, pro Brasil. Tem, ou tinha, em vários lugares do mundo, no Portugal. E o Michel Teló ganha bastante, né, lá no The Voice, né? Que ódio, né? Não tem a raiva. Compade. Não é? Largo o osso. Gente. Quantas vezes ele ganhou já? Todas. Eu ganhei uma, ele ganhou todas as outras. Gente, mas deve ser muito difícil estar ali, né, mexendo com os sonhos das pessoas, né? As fantasias. As fantasias. Os surtos. Os surtos também. Que difícil. Você às vezes volta pra casa chateado, angustiado. Angustiado mesmo. É difícil e tomar decisões que influenciam ali, influem... A vida da pessoa. Na vida, nos desejos, nos sonhos, nas fantasias que as pessoas têm. E você toma aquela... Não é à toa que eu fui escolhido pra estar ali. Não é aleatório, né? Mas é intenso. Mas ao mesmo tempo também os impactos positivos também que você pode dar ali na vida das pessoas. Deve ser muito foda, né? É. Dá sentido à vida? Me lembra aquela menina, Priscila Tossan, que eu achei, de todas as temporadas, a melhor candidata que apareceu, assim. De tudo. Porque a menina tem uma originalidade, uma forma tão própria de expressar uma música tão própria. Uma coisa... Provavelmente não tem os predicados que são esperados de uma grande... Vai lá, arrebenta, depois você não sabe mais quem é. Mas eu sempre achei ela muito interessante. Então, achei legal, da minha parte, fazer uma ali... É, bancar aquilo, fazer uma associação. Ela foi a que mais te chamou atenção até agora. Algumas outras... A Daylims também, que é uma menina que é uma compositora atualmente gravada por Anitta. Sim, sim. E que tem uma projeção, uma carreira e tudo. Mas tem uma coisa também desses realities musicais, uma curiosidade mesmo, né? E que já foi, acho que, até falado, como uma crítica, vamos dizer assim, que é muito... Que, às vezes, a pessoa que ganha some... Eles vão lá, fazem... A pessoa participa de um reality, mas depois não tem, sei lá, um direcionamento de carreira. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente nunca prometeu isso. O programa não promete um prossiga. Né? É um trampolim, vamos dizer, né? Sim. E outro dia eu tava vendo a final da Voz Americana, e era o último programa do Blake Shelton também, que fez, sei quantos, 18 temporadas. E apareceram todas as pessoas com que ganharam o primeiro. Não reconhecia uma grande maioria delas. É, não tô nem falando que é uma coisa do Brasil mesmo. Acho que é uma coisa de reality no geral, assim, né? E porque precisa também, uma coisa é você ganhar uma disputa televisiva. Outra coisa, que é um público de televisão. Outra coisa é você fazer uma marca no mercado... Uma carreira, né? Um musical fonográfico, que é um outro entendimento, assim. Não, e tem que... E é até bom isso, porque é um, sei lá, um respeito também pela profissão, e ao mesmo tempo mostrar que não é fácil, né? Ninguém tá aqui, não é só porque você vai estar na TV que a sua vida tá ganha. Porque a gente vê hoje também com rede social, com tudo, muito esses 15 segundos de fama e todo mundo querendo... O Warhol nunca teve tão certo. Nunca teve, exato. Quanto mais o tempo passa, mais cada uma das coisas que ele falava com aquelas redes que não tava dizendo absolutamente nada importante se concretizam. Ele é um... O Warhol é muito importante pra mim. Sério? Você leu... Eu li o livro, o Diaries, né? A conversa dele com Basquiat. E eu tenho muito interesse por aquela época da criatividade, daquela cidade, daquela gente, das ideias que estavam por trás daquilo. Você bebe de muitas fontes, né, Lulu? Como artista, né? Eu sou meio bêbado. E aquele brista. Oh, gostei. É boa essa figura. E é importante, né, pro artista beber de todas as fontes. E eu vejo que isso tá no seu trabalho. Acho que é importante pro ser humano, né? Tem interesses, né? Claro que meus interesses são guiados, são limitados. São aqui, ali, vários blanks. Várias coisas que não registram pra mim. Mas qual é a coisa mais, assim, curiosa, assim, que não tem nada a ver, que ninguém nem imagina que você tem interesse e você tem? O cogumelo, todo mundo já sabe. Não, mas o Clebson já tá falando ali. Memes. Memes. Ah, memes são deliciosos. É a última coisa de dormir. É pro cérebro ir embora. Você é viciado em memes? A gente troca meme de madrugada. Qual meme você mais gosta? Quais são os seus tops? Agora eu tô muito seletivo de tanto ver memes. É, agora vamos analisar. Assim, meme de crueldade não conta com gente caindo, gente se tabacando. Você ficou lá atrás na... Eu acho que eu gosto de gato. Gato? Gato, cachorro, cachorro que faz coisa engraçada. Memes fofos de bichos. É, de bicho. É, você adora bicho, né? Como vai o nosso cabritinho? Babito, ele tá uma coisa... Gente, o Lulu Santos deu um cabrito pra Giovana, tá? Pra quem não sabe, a primeira vez que Lulu foi lá no rancho, ele me levou um bodinho de presente deste tamanho branquinho, que é o babito que vocês veem nas minhas redes o tempo todo. Ele dorme com a gente na cama quando a gente tá lá, né? Faz uns xixis na cama. Uns cocôs também, né? Uns cocôs também. Ele é muito amado e ele fica no sofá. Eu achei muito curioso isso, porque assim, eles são vizinhos de rancho. Aí você fala assim, ah, vem aqui em casa. Aí a pessoa, em vez de chegar com vinho, né? Com, sei lá, alguma coisa, chega com bode. Bode, bode. Eu amei. Não tem presente melhor, né? E também porque ele tinha sido rejeitadinho pela mãe. Que é sua. Que é a nossa. E a mãe, a mãe depois foi-se, né? É. Ela teve um... Justamente o problema de mama, que é comum com cabra, assim. E ela não deixou o bichinho amamentar. Aí eu entreguei as hábeis mãos. E foi, e olha... E a gente tinha que dar mamar pra ele, assim, na mamadeira. Ele não bebia de jeito nenhum, mas... Nossa, depois foi que foi. Mas como é que foi no primeiro momento? Foi difícil, cara. Foi muito difícil. A gente tinha que dar mamar de quatro em quatro horas. E ficava horas dando gotinha, porque ele não engolia. Ele não aprendeu a mamar na mãe, porque a mãe não deu de mamar, né? Mas hoje ele tá fortíssimo. Nós temos que visitar lá, né, gente? Vocês têm que visitar o afilhado de vocês. Babito. Babito. E vocês gostam muito dessa vida na fazenda, com os bichos? Não vai lá cinco meses, Giovana. Ué, por quê? Então eles não gostam tanto, né? Vamos falar a verdade. Ah, vocês gostam muito cinco meses, não pareço lá. Não tá dando tempo, menino. Não tá dando muita viagem, muito show. Não é cinco meses também, mas eu acho que pelo menos desde... Desde que vocês me deram o babito. Foi. Mais ou menos. Foi ali, a gente teve talvez um mês na frente, foi lá de novo, mas depois não deu mais tempo. Não deu mais tempo. E agora tá frio lá, né? E no friozinho não é bom? Uma delícia, uma delícia. A gente tem que combinar de todo mundo. É, vamos. Você perguntou sobre as coisas que ninguém sabe, que você gosta de fazer, e agora você acabou de fazer um filme com o Lázaro Ramos. Foi. Foi o mesmo papel de sempre, eu. Eu, você mesmo. Já tinha feito o filme da Mônica Martelli, mais uma vez. Você fez uma participação, não pode crer também, um filme que eu fiz, que você era o padre. Foi, mas eu era o padre. É. Não, aí a gente tava lá no filme, jovens, novinhos, eu, Dudu Azevedo, Maria Flor, Silvio Adnê. Gregório, Adnê, Marcelo Adnê. Aí vai ter o padre, e o padre é o Lulu Santos, a gente. Não. Meu Deus. Ele tava com o cabelo pintado de amarelo, né? Não, e o Lulu, de padre mesmo, né, ali, e ele fazia assim. Muito bem. Ele batia a mão, você lembra disso? É, depois o Adnê fez uma imitação. É, se imitava, exato. É, eu fui de colégio de padre anos. Exato. Gosta de atuar? Gosta. É. Duas diárias. E pronto. Eu amo. Duas diárias. Gente, mas assim todo mundo gosta, né? Assim tá mole, tá fácil. Profissão é boa. Ou seja, não gosta, né? Mas você gosta de fazer você, ou você gosta quando tem, por exemplo, um personagem assim, o padre? Você tem vontade de fazer mais personagens que não são você? Acho que sim. Eu gosto de experimentar. Pra mim, pra vocês, é diferente. Pra mim é brincar de atuar. Vocês são atrizes, né? Tem, sabe, eu não, é curiosidade. Lulu, você trouxe presente pra gente? Não um bodinho, pelo amor de Deus. É um bicho? Não, um bicho não, gente. Mas você trouxe? Eu trouxe. Deixa eu explicar. Eu já cheguei a ver. Eu trouxe. Você já tem, mas o programa, o pode, pode, quem pode, pode, não tem. Então eu trouxe isso pra Feijô, porque isto é o, chama-se no traço e verso. É mesmo. E é o meu livro das, 41 das minhas canções, ilustradas, com uma bela foto de Léo Averso, um texto de André Assati apresentando, ilustradas por Daniel Kondo, com as cifras pra você tocar com o seu violão na sua casa. Nossa, amor, Chique. E cantar todas as letras. É de chorar. Então, e tem essas ilustrações bonitinhas. Que lindo, o livro é muito lindo. E tá à venda? Esteve à venda, agora a gente tá dando de presente. Ai, gente, Chique. Olha que lindo, gente. Vocês só vão babar mesmo, porque não tá mais à venda, tá, galera? Esse presente aqui é só nosso. Tá vendo aí na neném? Tá na livraria. Aí, tá sim, tá vendo? O Clube sabe tudo. Procura nas livrarias. Então vocês podem ter sim, galera. Tá vendo. Eu ia perguntar o apelido de vocês, é neném. Ele é neném desde sempre. Porque... Ele é neném, pronto. É, tá. E vocês têm uma música do casal? Que a gente goste? É, não sei. Porque tem uma história aí de que casal tem música. Música tema do casal. Que representa o casal. Igual o casal lá da novela, que você queria botar a sua música tema. Vocês têm uma música tema? Tem. Qual? The Look of Love, do Bert Packer. Uma palhinha. Qual é? Não sei. The look of love is in your eyes. Inclusive, eu gravei no álbum. E tem uma história bonita também. Ele me levou no período mineiro. Eu passava semanas lá. E ele, no fim de semana, fazia uns roteiros para me distrair. E uma vez ele me levou a Yotin. Ah, adoro Yotin. E em Yotin tem essa obra dessa artista que sempre me esqueço, sempre me falta essa artista brasileira. e que é muito interessante, porque era um dia, uma tarde gloriosa, daquele céu deslumbrante de altura de Minas Gerais, com aquele clima seco, aquela propriedade. E a gente... A obra em si é uma... Como é que eu vou explicar? É uma boate. É um ambiente interno, redondo, todo forrado de espelhos, escuro, com uma luz de boate girando. E dentro toca The Look of Love. Ele... Não sei se ele conhecia a obra. Ele já conhecia a obra. E ele me levou, esperou todo mundo sair, fechou a porta e dançou apaixonadamente comigo, dentro, com o The Look of Love. E eu nunca tinha sido tirado para dançar e beijar dançando pelo homem que eu amo. Nunca tinha me acontecido na vida. Uau! E foi um momento, assim, de baile, de debutante, né? Uau! Porque eu não sabia nem como responder ao que eu fiquei tomado pelo gesto dele. E sempre muito planejado, muito, de uma certa forma, calculado, mas com o efeito que acaba tendo. Tanto que eu regravei The Look of Love com uma voz de autotune. Aham. Para levantar os nossos assuntos. Vamos ficar mais uma gravação de Diana Kroll, alguma coisa de... Do clássico de David... David... Burt Packer. Hall David e Burt Packer, que é o autor da letra. E... Então, teve isso. Então, foi nessa ida que essa música tornou a música tema de vocês, a música mais especial. Foi a primeira vez que eu fui tirado para dançar. Que lindo! E nesse termômetro do romantismo, estou achando equilibrado, sabia? Do casal. Porque sempre tem, né? Às vezes tem um que é mais romântico que o outro, um que faz mais demonstração. Você fez letra para ele de música. Um disco, letra não. Um disco para ele. Aí ele também te surpreende, te leva nos lugares. Faz a declaração, né? Faz o pedido de casamento. Ah, teve isso no palco, não é? Na Fundição Progresso lotada. Pelo amor de Deus. Tem que ter muita coragem. Mais romântico impossível, gente. E a coragem de entrar no palco da Fundição Progresso? Ele tem minha... Ele está aqui fazendo assim, ó, gente. Vocês estão vendo. Mas ele inventou de fazer isso e fez. E a sua reação? Como você recebeu isso? Como uma pessoa que recebe um gesto desse. Em cena. Não, e é bonito. Está equilibrado. Então, está equilibrado mesmo, né? Você está achando... O que é ser para reclamar? Vamos reclamar agora. Ele está aqui. Já foi mais romântico. Não, assim, o romantismo dele... Como ele transformou a vontade dele em um objetivo inegável, assim. Você não nega um impulso desse. E o impulso me ganhou. E ele é lindo. É lindo. Toda a minha fantasia, de toda... Meu fetiche é um homem como esse. Vocês dois são dois gatos maravilhosos. É um casal... Ah, ele deve achar uma coisa semelhante de mim também, senão... Com certeza. Todo mundo acha, né, Lulu? Lulu, você é fórmula que pensa. É, eu não sei. Ah, todo mundo acha. Você é muito gato, Lulu. Muito. E agora tem uma coisa de cavanhaque, né? Veio um cavanhaque. O povo da cafajestice. Não é? Cheio. Um belo de um cafa. Totalmente Nicolas Cage. Não, parece um personagem Nicolas Cage. Um ruim, né? Não, ruim. Um personagem ruim. Um personagem... Cafa. Não, ficou cafa. Ficou cafa. Foi um acidente. Ah, é? Foi um acidente. A gente estava em Maryland, nos Estados Unidos. Eu amo como ele fala, gente. Maryland. Não, mas... Mas é onde era. É, o nome... Era como Silver Spring, Maryland. Era o nome do lugar. Porque não era Washington. Era Silver Spring, Maryland. Perto de Washington. E a gente estava... O que era? Era um filmor. Um filmor de lá. E aí eu peguei... Eu cheguei para me arrumar para o show, peguei a minha máquina de barbear e mandei. Quando eu mandei, eu vi que estava sem calço. Ai, aí não tem como voltar atrás. Aí falhou. Se fosse um filme ou uma novela, alguma... Ou The Voice Prazer, alguma coisa com continuidade, a gente ia derrubar a produção. É, ia ter que esperar. Estragou. Na hora eu fiquei para morrer. Achei o cúmulo da responsabilidade. Depois eu fiquei pensando assim. Está vendo? Pelo menos fica diferente. Hoje, 97% dos homens têm barba. Aham. Eu estou olhando em volta. Todo mundo aqui tem. É. Até as mulheres. Eu tenho, inclusive, eu senti um pelo aqui no meu pescoço. Eu falei, desgraçado, que pelo é esse que nasceu aqui? Preciso tirar. O Bruno tirou a barba semana passada. Porra. Mas se arrependeu muito. Muito. Ele não está se reconhecendo. Ele falou, que porra que eu fiz? Como é que você deixou? Ele ficou seis anos de barba. E dizem que a barba é a maquiagem do homem, no sentido de dar um... Eu aprendi isso com o Marc Jacobs. Não é chique? É, dá um... Um desenho, né? Um desenho de queixo. Para quem não tem como eu, que é mais arredondado, faz um maxilar. Sem precisar fazer harmonização. Ah, pois é. É, você é a favor, né? Harmonização espiritual. Você é a favor da harmonização facial? Só espiritual. Mas existe uma vaidade, assim, você do tipo fazer um... Já me ofereceram bastante. E o problema é oferecer, né? Porque eles oferecem ainda de graça. Por isso que a galera faz, sabia? Que não paga. Mas você é um cara vaidoso. Sou. Assim. É. Eu sou... Mas eu não tenho ilusões. Eu não vou ficar mais jovem, ou mais magro, ou mais lindo. Porque eu queira. Eu acho que o amor te dá o conforto de você ser desejado como você é. Uhum. Da idade que você é, do peso que você é, do... E... Só precisa agradar uma pessoa. É sobre, né? Só uma pessoa precisa me querer a ponto de não me faltar o espelho de volta do ser querido, do ser amado. Uhum. E eu lutei muito pra ter isso. De todas as... Já fiz até o jogo inversal. Na medida que eu não sou amado, eu amarei. Sabe como é que é? Uhum. Perigoso, né? Que é abnegado. É perigoso, entendeu? Não, eu não recomendo. É, gente. Fala... Mesfê sabe de tudo. Perigoso. Eu acho. Destrutivo, na realidade. E é isso que eu tô falando, assim. Ser querido, ser desejado, ser amado, ser celebrado. Ô, Lulu, você é famoso há muito tempo, né? Muita fama aí, há muito tempo reconhecido. Eu tenho mais tempo de conhecido do que desconhecido. Do que desconhecido. E como você lida com isso hoje em dia? Com essa fama toda? É ruim hoje? Era melhor antes? Mudou muito de lá pra cá? Ai, tem hora que pra conseguir uma mesa boa num restaurante é tão legal. Ai, verdades! Verdades! Você pensa assim, chegar no Chapuri, domingo, às três da tarde, conseguir uma mesa. É, Mara. Privilégios, né? É. É. Todo mundo é. É, todo mundo é. É mesmo. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, qualquer lugar que você vá, tem celularzinho ali, 50 pessoas querendo tirar foto. Mas antes era autógrafo, né, também. Eu acho que eu prefiro a selfie do que escrever. Você prefere o quê? A selfie ou um autógrafo? O autógrafo dá mais trabalho, né? E muitas pessoas... Dá um autógrafo? Doce, eu tenho uma caneta ou um papel... Ai, calma aí que eu vou procurar. Né? É, o selfie, hoje em dia, ficou inevitável, né? E, assim, às vezes dá um trabalho enorme, assim, porque... Essa história, essa situação do Chapuri, essa história tradicional maravilhosa em Belo Horizonte, que a gente cisma de ir no domingo, que é o dia... Vai, todas as famílias vão... E... Às vezes você não consegue comer. Mas você é que se enfiou naquela situação. É. E, por outro lado, pra cada uma daquelas pessoas, é a primeira o encontro que ela tem. E talvez o único, né? É, exato. Talvez o único, pra você não. É apenas mais uma pessoa que chegou na sua frente pedindo mais ou menos uma coisa. Eu tento ser o mais humano possível. Por outro lado, eu sei a hora que não dá mais pra se expor, porque... Você teve uma tarde daquilo, você não vai querer de noite repetir. Você sabe como é que é. Vamos ao restaurante... E aí pra... E aí você fica em casa. É, fica. E cozinha? Seu cozinha, eu não lavo. Eu combinado. Mas cada vez menos, assim. Eu gosto de comida, gosto de comidas, penso em comida, mas gosto de aplicativo e de pedido também. Prático, né? O que você gosta de fazer quando você tem tempo livre? Onde está o seu prazer, assim? Eu estou cozinhando cada vez... Sabe que eu adoro televisão? É. Não televisão, eu gosto de audiovisual. É. Eu gosto... Se eu puder, assisto um filme todo dia. Seria legal se eu pudesse assistir um longa, uma coisa interessante todo dia. E gosto de TV como é feito hoje em dia. Gosto de streaming, gosto de poder escolher. Gosto de coisas específicas. Todo mundo adora succession. Eu gosto de Atlanta. Sim. É totalmente diferente. Tem muito pra escolher, né? Tem o do Mobi ao Netflix, né? É, é muita opção. É um catálogo, muita opção. E outra coisa que também veio com... Veio o streaming e também veio essas novas, sei lá, plataformas, vamos dizer assim, de música também, né? E essas plataformas de música, elas têm lá números, algoritmos e tal. E antes era... Ai, Lulu ganhou o disco porque vendeu não sei quantas mil cópias. Mas é sempre numerado. O problema dessas plataformas é que elas remuneram mal. Ah, é? Ah, é? Essa é a questão. Pra todos nós, pra indústria do recolhimento de direito autoral. Eu tive o Snoop Dogg e Dogg falando essa frase, né? Como é que você tem um bilhão de streams e não ganha um milhão de dólares? Não faz sentido. Pois é, é uma discussão pra ser tida. E que a indústria, as editoras, os controladores de direitos autorais estão nessa busca. Por outro lado, assim, quantização. Sempre teve disco de ouro, disco de platino. Quantas vezes tocou. Hoje em dia, a história do single. Antigamente, o compacto simples, né? Você lançava uma música e vê como é que ela ia, coisa e tal. Aí ficava acompanhando no rádio. É mudar a tecnologia. Mas você se liga nesses números? Ou já se ligou? Se importa com esses números? Não é o tempo da minha carreira em que eu tenho que ficar preocupado com manutenção de números contemporâneos. Sim. Porque é um legado, é um todo de uma carreira. E a preocupação, o interesse, afinal, este é meu negócio. Por outro lado, eu tive a sorte de encontrar quem se interessasse pelo negócio mais do que eu jamais me interessei. Mas e antes? Os números eram importantes pra você? Sempre foram. Teve uma... Quando eu... História. Quando saiu como uma onda... Como uma onda veio substituir, adivinha o quê? Porque, adivinha o quê? Foi censurado pela censura. Naquela época, eles mandavam fax para as rádios, proibindo a execução naquela época. Porque dizia, só faço com você, só quero com você. Adivinha o quê? Isso é 1983 e a gente estava vivendo sobre esse tacão. Pois é. E eu estava sendo censurado. E você estava nascendo e você sendo censurada. A vida ligando a gente. Quando aquilo foi censurado, teve que escolher outra música de trabalho. E do álbum eu escolhi como uma onda. E no dia que eu fiz isso, eu me vesti, me montei às nove horas da manhã, porque eu sabia que as nove e meia, os divulgadores saíam da gravadora Warner e iam para as rádios fazer a caetituagem. Incomodar lá os radialistas. Pra tocar. Pra tocar ou incomodar, de alguma forma. Ou incomodar. É. E eu cheguei, senhores, na medida que adivinha o quê? Foi censurado e eu proponho esta canção. Começou... Um divulgador levantou, tirou o outro para dançar e ficaram tirando sarro da minha cara. Porque era um bolero. Sim. Sim. Não, ficaram tirando sarro? Da minha cara, porque a música era um bolero. E naquela época era rock. Foi contestado ali o negócio. Nossa. Então foi contestado naquele momento. Eu falei, nossa, se isso pegou, foi assim a reação aqui dentro. Mas não, era ele tirando uma onda pelo fato de eu estar tão empenhado que estava lá atrapalhando a fofoca deles matinal, vestido pra fazer uma venda. E aí a música foi para a rádio. Oito dias depois, nada. Uma semana e oito dias. Aí teve esse dia... Eu tinha... Eu morava num apartamento mínimo. Não eram quartos, eram oitavos, porque eram menores do que... E tinha a cama, que era uma estrada aqui da Tok Tok, com um colchão em cima e um rádio de... Rádio, rádio relógio ligado na tomada. E eu acordei e comecei a ouvir rádio. Girei, girei, girei. Quando deu três horas da tarde, eu tinha ouvido a música oito vezes. Uma por dia. Uma por dia, que ela não tinha tocado antes. E como uma onda, é a sua música que mais tocou? Qual é? É apenas mais uma de amor. Apenas mais uma de amor? Eu gosto tanto de você. E tem alguma música que você já falou, chega, não canto mais, sabia? Cantei aqui, cansei aqui. Ah, não dá mais pra mim, esse é o sucesso que eu mesma fiz. Minha vida. Qual que é? Canta, cancei. Qual? Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata. E Alexandre Pires cantou essa música também, não cantou? Cantou. Boa, Alexandre, fica com ela. Não cantou, Clebs? Mas por que você cançou especificamente dessa? E nem é uma que tocou tanto, aquela assim, né? É uma que é meio devagar, assim, meio... Ah, tá. Bom, Alexandre Pires... Eu tô com uma música que não tocou tanto, eu prefiro tocar uma... É... Mas é um sucesso, as pessoas... Ela é, eu sei, ela é de cor, é bonita, porque o cara vai embora, não é? É, quando eu saí de casa... Minha mãe me disse, baby... E aí, baby, você vai se arrepender. Entender. Você se arrependeu? Nope. De nada, de nada dessa vida, né, Lulu? Ah, não, para quê? É isso. E a tua mãe, quando viu tudo acontecendo? Eu não sei se ela chegou a ver tudo o que aconteceu. Ela teve uma doença degenerativa muito importante, muito forte, de natureza psíquica, ficou internada há muitos anos. E talvez não tivesse atenção para o fato de que eu tinha me tornado uma pessoa popular. Artista. 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 Ai, Lulu, que maravilhoso. Era isso? Era isso. Era sobre isso? Era sobre isso. Lulu, só uma coisa para a gente encerrar, inclusive, porque esse programa vai ao ar na véspera do Dia do Orgulho, que é dia 28, que no caso é amanhã. Amanhã é o Dia do Orgulho. Olha! Então, temos aqui o Lulu Santos. Então, sejamos orgulhosos de sermos humanos, de sermos íntegros, de sermos como somos, de sermos validados pela nossa própria experiência, né? Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir, individual e coletivamente. É um pedido que eu faço nesse dia de ter orgulho de ser humano, como o ser humano é. Lula Santos, não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Obrigada, Lulu. Eu fico longe. Eu fico longe. Hoje. Hoje.